Salve, salve galera! Jova aqui, por aqui e é VaptVupt. Então VaptVupt bem rápido hoje. Ontem ficamos sabendo no QG Tricolor, né? O Barolo recebeu a informação, passou pra gente no QG Tricolor ontem, que quem segura o Carpini no São Paulo ainda é o Muricy Ramalho, correto? Então a gente acabou de gravar um vídeo aqui, que vai entrar no ar às 20h15 no Juva Tricolor, dando uma sugestão pro Muricy, né? Pro Muricy Ramalho, já que ele faz tanta questão aí de segurar o Carpini no São Paulo, a gente fez uma sugestão pro Muricy, né? Hoje eu vejo duas hipóteses, hipóteses aí viáveis pro São Paulo conseguir classificar na Libertadores. Uma é demitindo o Carpini e trazendo um treinador grande, né? Porque não adianta demitir o Carpini também e trazer mais um estagiário, né? Demitir o Carpini e trazer um treinador grande ou, ou, assista o vídeo lá no Juva Tricolor às 20h15, a gente mandou um recado pro Muricy, já que o Muricy tá fazendo tanta questão da permanência do Carpini aí, por que você não aceitaria isso, Muricy? Bom, não é possível que você não identificou que o São Paulo vai ser eliminado com o Carpini aí, né, Muricy? Então a gente soltou uma sugestão pro Muricy, já que ele faz tanta questão aí de... da permanência do Carpini à frente do São Paulo, né? Seria uma boa ele aceitar essa sugestão que a gente gravou e o vídeo entra no ar já, já, lá no Juva Tricolor, cola lá e acompanha o vídeo, tá? Aí nos comentários vocês vão deixar se vocês concordam com isso ou não, tá? Falamos também de mercado de treinadores, várias boas opções no mercado de treinadores aí, São Paulo tá moscando, né? Conversamos, falamos também do mercado de treinadores disponíveis aí no mercado. Beleza? Então não esqueça, 20h15 cola lá no Juva Tricolor e a nossa conversa com o Muricy. Tamo juntos!